É impressionante a tentativa do PT de tentar reconstruir os fatos, de narrar de forma diversa o que realmente aconteceu no Brasil. Quem acabou de ouvir o deputado Arilson Chiorato, daqui a pouco fica com a impressão de que os condenados da Lava Jato são todos anjos de candura e de que os procuradores da República, os magistrados, os delegados de polícia, os agentes da Polícia Federal é que são os vilões. Mas essa tentativa da esquerda de recontar a história, por mim, não passará jamais de forma abatida. Vou relembrar os fatos aqui aos que se fingem de bobos ou que esqueceram. A Operação Lava Jato foi a maior, entre todas já realizadas no país, de combate à corrupção. Conseguiu a recuperação bilionária de dinheiro roubado do povo brasileiro e que levou à cadeia criminosos, criminosos da política e do autoempresariado da República. A Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil, que agora tenta dizer num livro de seu fundador de que foi vítima de uma tortura, tinha um departamento interno apenas para pagar propina a políticos desonestos. Foram levados à cadeia políticos de diferentes partidos, porque roubaram, porque meteram a mão no jarro, porque se organizaram criminosamente, porque lavaram dinheiro. Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente do Brasil, foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal do Paraná e esta decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região por unanimidade, inclusive com o aumento da pena. O então juiz Sérgio Moro deu pena menor do que deu o Tribunal Regional Federal da Quarta região, houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que por unanimidade, por cinco votos a zero, confirmou a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que o juízo de Curitiba era incompetente, que deveria haver um outro julgamento, mas Lula é um homem experiente, com mais de setenta anos, os crimes prescreveram e limpou-se a ficha de um homem condenado, não uma vez, mas três vezes, três, por corrupção, lavagem de dinheiro e tido pela investigação como o general da corrupção no Brasil. Limpou-se a ficha artificialmente. Aí o Lula está com a ficha limpa e é presidente do Brasil. E aí o procurador-chefe da Operação Lava Jato, que foi quem comandou no Ministério Público o trabalho da operação, esse está com a ficha suja. Os senhores da esquerda acham que a população lá fora acredita nesse discurso dos senhores? De que são limpos os corruptos e sujo é o procurador? Façam-me o favor. Os passadores de pano da República agora acham absolutamente natural que o atual juiz da Lava Jato, afastado, entre no sistema, capture o telefone do filho de um desembargador federal, printe a tela, mande a tela para um advogado amigo do PT. E ligue para o desembargador se fazendo passar por outra pessoa para fazer ameaça velada. Um juiz federal? E os passadores de pano vêm aqui dizer que isso está certo? Onde foi que vossas excelências acham que o povo lá do lado de fora é burro? Será que os senhores não... Depado, Daniel, um minuto para concluir. Usarei o tempo da liderança, senhor presidente, por gentileza. Pois não. Os senhores precisam tomar um choque de realidade. Lula, ao contrário do discurso que foi feito na campanha, vejam a barbaridade. Quero chamar a atenção aos colegas jornalistas que aqui estão. Durante a campanha eleitoral, Lula disse... Olha o tamanho da fake news. Deputado Guerra. Lula disse, durante a campanha, que foi absolvido 26 vezes. Inclusive pela ONU. A ONU, sequer órgão jurisdicional é. E não há, senhores deputados, uma única sentença absolutória. Lula escapou porque os crimes prescreveram. Vamos parar de mentir. Vamos falar sério. Foi por conta de uma decisão do STF, controversa, que se limpou a ficha do hoje presidente do Brasil. Mas nós chegamos ao ponto de normalização das coisas, que tem gente, deputado Guerra, que está achando normal um juiz federal ligar para um advogado filho de um desembargador e fazer ameaça velada. E tem gente aqui defendendo que esse magistrado volte ao comando da Lava Jato.